O tempo inteiro, foi uma superioridade absurda, um escândalo estatístico, um banho de bola que era pra ser de 4x5. E aí a gente vai ver que o Santos logo no começo criou chance, teve um gol logo no início da partida, né, com 10, 15 minutos ali de jogo. O Santos já tava na frente, 1x0, um belo gol do Neymar, né, uma rebatida errada da defesa. O Neymar fica de frente ali, manda uma bala lá pro canto direito. Ele marcou o quarto gol dele na Libertadores e já tinha vantagem de 1x0 construída na Colômbia. Fazendo 1x0 em casa, a sensação que dava é que o jogo tava resolvido, né. E o Neymar a gente tenta não bajular pra não deseducar, né, mas ele tá jogando muito. E ele chama a marcação de 2x3, parte pra cima, cai menos, mas também cai, apanha, levanta. Perdeu o pênalti, mas isso não tira o brilho da atuação dele. A gente vai ver até pelos lances em sequência como o Santos sempre foi o time que chegou, o time que arriscou, bateu de fora da área, tentou invadir a área, enfim. E o Onse Caldas praticamente na única bola em que ele conseguiu chegar perto da área, uma casquinha ali do zagueiro no meio do caminho. E o Renteria, né, em posição legal, aparece ali no meio dos zagueiros pra fazer o gol. Como disse aqui o Lino na nossa transmissão, como os boleiros dizem, né, Lino, a bola vadia, né, aquela bola que acaba indo e enganando todo mundo. E essa é a bola que deixa todo mundo tenso, porque o que que tá acontecendo hoje à noite? A gente joga, joga, não faz, o cara bate nas costas de um, de outro e ele, a bola acaba entrando. Então o Santos passou o jogo inteiro com essa tensão. Um frio aqui, 15 graus pra baixo, né, e o torcedor suando no estádio. Porque a tensão foi grande. Enfim, aí o Santos teve boas possibilidades ainda no primeiro tempo, né, mesmo depois de ter tomado o empate, de virar o jogo, isso não aconteceu. E no segundo tempo as chances continuaram acontecendo. O Zé Eduardo teve uma chance inacreditável que você viu aí, como ele perdeu, né, e o torcedor começou a pegar no pé do Zé Eduardo. Porque ficou insatisfeito que o Zé Eduardo há 13 jogos não faz um gol, né. Não, e ele tava jogando bem, tava protegendo, tocando, ajudando no primeiro tempo, ajudou o time, era a hora de ele se consagrar. Como é que você fala? Agora eu se consagro! Aí ele não se consagrou, ele perdeu, a gente viu lá atrás um gol incrível. E a gente vê que mesmo no segundo tempo, com esse 1x1, as chances eram sempre do Santos, né, o time do Onsecaudas não conseguia chegar. O legal do time do Santos é que o Santos marcou sob pressão, saída de bola do Onsecaudas, o jogo inteiro. Pensei, não, vai dar uma apertada no primeiro tempo, depois segura, nada, o Santos não recuou, ficou o tempo inteiro em cima. Adriano jogou muito, Danilo jogou muito, Léo, o Elano fez boa partida, o pênalti em cima do Neymar, claríssimo, né. O pênalti foi embaixo e em cima, ele é tocado com o pé por baixo e ainda leva uma trombada, um peitaço. E aí, com 40 minutos de jogo no segundo tempo, o empate já era bom, o Santos tem a chance na cobrança de pênalti, todo mundo fala, acabou, né, agora a gente liquida o jogo e tava com o som adversário. Só que o Neymar bateu...